Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá amigos da Web TV São Caetano, estamos a postos ao Café com Fatos aqui. E informando, prestando serviços, discutindo os temas mais importantes, nosso encontro semanal. Muito bom estar aqui, muito bom saber que você nos acompanha em qualquer parte do planeta. Os destaques daquilo que de mais importante acontece aqui na nossa região. Quem faz o ABC passa aqui pelo Café com Fatos. Entrevistas, notícias, prestação de serviços e a sua participação. Você que nos acompanha pode mandar o tempo inteiro aqui perguntas, críticas, reclamações, sugestões. Opine sobre os temas que a gente discute aqui. Você manda a sua manifestação pelo Twitter, pelo Facebook. Você também pode usar as redes sociais e também aqui dentro do portal mandar a sua mensagem pra gente, tá bom? Café com Fatos está começando. Agradecendo a sua audiência comigo, Anderson Afonso, e com Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson Afonso. Boa noite aos nossos amigos da Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal aqui sempre desfrutando e compartilhando conosco. Além do belíssimo e do saborosíssimo café, as notícias mais importantes da semana, né Anderson? É isso mesmo. E nós temos aqui em destaque hoje já uma notícia de economia, porque o nosso convidado tem a ver com o tema. Hoje a Fiesp divulgou os números sobre o comportamento do emprego e do desemprego em São Paulo. A indústria paulista, a Fiesp evidentemente. E aqui pra região do ABC, uma fatia significativa da nossa economia. O mês de março foi o pior mês da série histórica que a Fiesp realiza em 10 anos de avaliação, mês a mês, sobre o comportamento do emprego. Só no mês passado, 17 mil trabalhadores perderam o emprego. De janeiro a março, portanto, os primeiros três meses do ano, foram 23 mil demissões. De março do ano passado até março deste ano, perderam o emprego só na indústria de São Paulo, mais de 170 mil trabalhadores. Então são números impressionantes, que assustam e que apontam para, fora o problema que a gente já está vivendo agora, para um futuro complicado. E a gente vai tratar disso daqui a pouquinho aqui no Café com Fatos. O que você traz de destaque? Bom, Anderson, é importante. Acabo de vir de uma coletiva de imprensa. Realmente acabou agora há pouco em Santo André, prefeito Carlos Grana, juntamente com dois secretários municipais. Antônio Leite, titular da pasta de administração, e o secretário Paulinho Serra, responsável pela mobilidade urbana, serviços urbanos, enfim. Tudo lá de Santo André é o Paulinho Serra. E curioso, Anderson, pelo seguinte, a coletiva foi marcada justamente para falar da modernização do passo. Eu quero a prefeitura de Santo André, atendendo o estudo que foi feito, depois de tudo aquilo que aconteceu no final de 2012, aquela intercorrência, até pessoas sentindo tremores no passo municipal. Então o passo vai passar por um processo de intervenções, obras pontuais no valor de 15 milhões de reais. Essas obras terão início agora no mês de maio. Previsão de obra, 11 meses, para concluir, enfim, e para garantir a segurança a todos os trabalhadores que lá estão. Esse era o objetivo inicial e, pelo menos até então, o único da coletiva de imprensa. E o prefeito anunciou uma novidade ainda, e por isso a presença do secretário Paulinho Serra, que é justamente o início de duas das obras que estão previstas no chamado pacote do Programa da Mobilidade Urbana, que é a obra que vai ser, ou é o conjunto de obras que vai ser executado, com o dinheiro vindo do empréstimo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mais de 100 milhões de dólares, que é o empréstimo que a prefeitura vai conseguir. Claro que as obras serão feitas não até 2016, as obras, enfim, vão atender em uma sequência, um cronograma bastante longo. Mas as duas primeiras, que foram aquelas anunciadas e mais aguardadas, terão início agora, se tudo correr bem, a partir do segundo semestre. Que é a segunda alça de acesso do viaduto Adib Chamas, para desafogar um dos gargalos do trânsito de Santo André. Quem passa ali e faz a ligação do primeiro com o segundo subdistrito sabe do que é aquele calvário. E a outra obra é o alteamento da Avenida dos Estados, na altura ali na região do Largo Santa Terezinha, que é justamente onde desafoga ali todo aquele trânsito intenso no viaduto Castelo Branco. Prestes Maia, quem faz a ligação Santo André-São Bernardo do Campo, sabe do problema. Qual que é o passo agora? Próximo item da agenda. Na semana que vem, dois projetos de lei serão enviados à Câmara. Um pedindo autorização para esse empréstimo, um trâmite burocrático, e o outro é fazendo um remanejamento de verba na ordem de 6,7 milhões de reais. Esse dinheiro vai ser tirado da Secretaria de Administração, vai ser transferido para a pasta de Paulinho Serra de Mobilidade. Justamente vai ser o dinheiro que vai ser dado como uma entrada, digamos assim, é a contrapartida inicial da Prefeitura para amarrar justamente essa verba que vai vir do BIT. Pois é, e falando em recursos, quero chamar atenção também para a informação sobre São Bernardo do Campo. Muito se falou nesse início de 2015 sobre a paralisação das obras do projeto Drenar, principalmente a obra que tem maior visibilidade, que é a do piscinão do Paço Municipal. Quem passa pelas passarelas ali que fazem a ligação do Paço Municipal com algumas vias, olha lá para baixo e não vê ninguém trabalhando no piscinão do Paço. A informação que surgiu inicialmente era de que havia atraso no repasse de recursos por parte do governo federal, que as empresas que tocam a obra estão, algumas delas, envolvidas no caso da Operação Lava Jato, por isso não haveria o repasse de valores em contratos para essas empresas e por isso não haveria mais trabalhadores no local. O secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Séculi, nos concedeu uma entrevista hoje cedo na Rádio ABC, desmentindo essa informação, disse que houve correção de rumo, isso sim, na obra. Algumas intercorrências, modificações no projeto, no curso da obra, e que determinaram novas medições por parte da Caixa Econômica Federal. Essa questão técnica é o que teria oficialmente, segundo o secretário Tarcísio Séculi, atrasado a obra. Mas, segundo o secretário ainda, não haverá mudança no cronograma de entrega. Está previsto tudo para ficar pronto até o final de 2016. E aí o Paço Municipal de São Bernardo estaria definitivamente livre das históricas enchentes, incluindo aí ruas Jurubatuba, Faria Lima, Marechal Deodoro, todo o entorno do Paço Municipal, os investimentos que são bastante significativos. Então, diz o secretário que esse período de obra parada não vai significar atraso, porque agora a empreiteira vai ter que acelerar, vai ter que colocar mais gente para trabalhar ali e a entrega no final do ano que vem. Vamos acompanhar, porque a gente sabe, obra pública é uma dificuldade para acertar calendário. Terrível, Anderson. E só para fechar esse destaque inicial, Santo André, São Bernardo, e rapidamente passando em Mauá, prefeito Donizete Braga, hoje foi a tarde na coletiva, viu, Anderson? O prefeito Donizete Braga também deu coletiva, anunciou mudanças no primeiro escalão, a maior parte delas remanejamento. Tirou a secretária da comunicação, a colocou na chefia do gabinete, a Jô Ramires, colocou Elidio Moreira, que estava como titular da Arçai, como novo secretário de comunicação, mas o mais importante, ele tirou do comando da SAMO o pessoal que era ligado ao Átila Jacomuncio, agora deputado estadual. Então, todo mundo está entendendo isso já como o limite da relação de Donizete Braga com Átila Jacomuncio. Então, Átila Jacomuncio perdeu espaço no Passo de Mauá, já dando a entender que parece que vai trilhar um caminho próprio na sucessão do ano que vem. Tá bom, vejam só como a situação vai se modificando, né? Ano que vem tem eleição e tudo está sendo costurado já a partir de agora. Mas vamos, enfim, apresentar aqui o nosso convidado, professor de Economia Ramon Barazal, homem aqui da região do ABC e que entende muito do riscado. Corinthians Anasso. Olá, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Leandro. Boa noite, os amigos de casa. É um prazer a gente estar juntos de novo, né? E estamos à disposição aqui de vocês para a gente bater um papo sobre a economia e sobre as coisas aqui da região e do país também, que afinal de contas as coisas estão um pouco preocupantes. É verdade. Eu queria pegar exatamente, professor, inicialmente o gancho da notícia da Fiesp. Não é de hoje que o senhor tem chamado a atenção em seus boletins, em várias emissoras de rádio e televisão, chamando a atenção para a necessidade de quem tem emprego tomar cuidado e cuidar bem dele. Muita gente perdeu e muita gente, pelo jeito, ainda vai perder, né, professor? Infelizmente é verdade, sabe, Anderson? O que acontece é que nós estamos atravessando uma quadratura muito complicada em matéria de economia no nosso país. Isso tem feito com que as empresas diminuam seus investimentos, diminuam a sua produção e, portanto, diminuam o seu volume de empregados, quantidade de empregados. Muita gente tem perdido seus empregos por aí. E, por outro lado, nesses últimos tempos, some-se a isso tudo a famosíssima já Operação Lava Jato, que tem provocado desemprego no Brasil todo em cascata. Isto é, aquela empresa construtora que está envolvida com a Lava Jato diminui as suas atividades, algumas param determinadas obras, dispensam gente. Essa gente dispensada acaba provocando outras dispensas em outros setores da economia e assim sucessivamente. Portanto, este é um momento onde aquelas pessoas que ainda têm os seus empregos formais, que ainda têm a sua tranquilidade do salário no final do mês, tomem muito, muito cuidado, muita, muita atenção em relação ao seu emprego, para que se mantenha esse emprego, se mantenha a renda familiar. E lembre-se sempre que atrás de você há pessoas, suas esposas, seus filhos, e que dependem diretamente de você e do seu emprego. Tá. Agora, as medidas tomadas pelo governo, chamado ajuste fiscal, vão surtir efeito para tentar reverter esse processo? A presidente Dilma convocou uma rede de rádio e televisão para dizer que 2015 vai ser difícil, mas é só 2015. 2016 vai melhorar. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou aqui torcendo para que as palavras da presidente sejam, de fato, confirmadas. Mas, pessoalmente, tenho cá minhas dúvidas, uma vez que essa questão de a gente fazer ajuste fiscal numa atividade econômica da envergadura da economia brasileira não é tão simples e tão rápida assim. Por outro lado, quando eu digo não é tão simples, não é tão simples do ponto de vista técnico, porque isso envolve necessariamente o ponto de vista político. veja a dificuldade de negociação que o ministro Levi está encontrando para conversar com o Congresso a respeito dessas medidas. E se bobear, ao invés de ajuste fiscal para menos, ele pode ter até ajuste fiscal para mais. Nossa. Porque ele pode ser forçado a ceder em determinados pontos, coisa que, consequentemente, lá na frente pode trazer mais complicação. Então, é um processo e um momento realmente muito difícil, muito difícil, exatamente por quê? Porque é uma das coisas que eu venho dizendo há anos. Economia e política não se separam. E quando as pessoas acham que isso é separado, essas pessoas estão muito enganadas. Este é um momento que mostra isso para a gente de forma muito, muito clara e insofismável. Quer dizer, você tem a junção da economia com a política e veja as dificuldades que o governo, o executivo federal, leia-se o Palácio do Planalto, está enfrentando, por exemplo, em relação ao Congresso, que hoje o Congresso está na mão de quem? Do PMDB, não é mais do PT, que é o partido originário da Presidente da República. Portanto, as coisas estão atravessando, repito, um momento muito, muito delicado. Professor, com a realidade que a gente tem hoje, com o cenário que nós temos hoje, quais são os meios factíveis, quais são as ações que podem ser feitas desde já ou adotadas desde já para o país retomar o crescimento? Eu diria, Leandro, que em primeiro lugar é preciso que se faça um pacto, a palavra pode não ser essa, mas um pacto de natureza política no Brasil. O Congresso e o Executivo vão ter que voltar a se entender, mas não na base do Tomalada Cá, se entender em alto nível do ponto de vista político, como eu disse. Essa coisa que vem sendo praticada no Brasil há anos, e isso não é de agora, há anos, ou há décadas, de você fazer a negociação política na base da barganha, isso precisa se modificar, isso precisa se alterar. Se isso, ou enquanto isso não acontecer, as medidas do ponto de vista econômico, estritamente econômico, não vão surtir efeito, porque ali adiante você encontra uma dificuldade com os senhores deputados, com os senadores, e assim sucessivamente. Portanto, para responder a tua pergunta, o primeiro passo é exatamente esse congraçamento político. Agora, engraçado que o ajuste fiscal só apertou na gente. Quem pegou a conta de luz esse mês, viu lá quase 30% de reajuste, fora os outros aumentos, fora aquilo que é perceptível no supermercado, a questão da inflação, e o governo continua lá, com seus 39 ministérios, pesadão. Não, você está sendo maldoso, o governo não tem mais 39, tem 38, porque a pasta ocupada por Michel Temer agora deixou de ser ministério e virou secretaria. Ah, está vendo só, está vendo só, ouve o corte. Está vendo só como a... Estou sendo injusto. Há uma ponta de ironia aqui pela parte da... É verdade, está fazendo meia culpa. E tem ministro lá que mal e mal ocupa a cadeira, então você... É verdade. Às vezes ele aparece, talvez ele não conheça exatamente o endereço do local de trabalho. Pois é, até não adianta falar em ajuste fiscal se o governo não corta onde precisa cortar. É verdade, evidentemente que o governo... E aqui, governo estadual, federal, municipal. É preciso que o governo tenha cuidado com as suas contas. Agora, há pouco você falava de dificuldade de obras. Vocês falavam em Santo André e em São Bernardo. Dificuldades em função do quê? Exatamente em função da falta de dinheiro para financiar isso tudo. E, portanto, isso começa... Essa pipoquinha começa a estourar nos municípios. E nós estamos falando de municípios importantes para o país. Santo André, São Bernardo, São Caetano, enfim. O ABC responde por boa parte do PIB nacional. Imagine aqueles municípios pequenininhos, pobres, do interior e tal. A coisa fica extremamente complicada. Não tem cadeira para a criançada sentar na escola. Aliás, falando em criançada e as pedaladas fiscais, hein, professor? Pois é. Tudo aquilo que se fez no ano passado para tentar maquiar o déficit, pegar dinheiro de banco, pegou, não devolveu. Inclusive, ferindo uma legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, apontado agora pelo Tribunal de Contas da União, isso pode dar problema, hein, professor? Pode. Lembra-se de que eu venho dizendo, faz tempo, de que o governo federal anda gastando muito mais do que arrecada, que a despesa pública está muito alta e tal. Isso não é de hoje que a gente vem fazendo esses comentários. E esse momento, quer dizer, da chamada pedalada, né, essa escapada que o governo federal deu, essa maquiada, digamos, do ponto de vista contábil, isso pode, não estou garantindo nem afirmando, mas pode ser um complicador muito grande na direção do impedimento da presidência da República. Porque pode se caracterizar, através da correta e profunda análise da Constituição Federal, de que a Presidente da República negligenciou e cometeu algum crime de responsabilidade. Não estou garantindo, mas é possível que... E uma janela fica aberta. Então, a crise política, Anderson, está cada vez mais perto, não é, Leandro? Da porta do gabinete da Presidente da República. Isso é muito, muito preocupante. Independentemente de a pessoa ser mais simpática a esse partido ou aquele, independentemente disso, nós estamos falando da presidência da República, nós estamos falando de uma instituição importantíssima para a estrutura e o fundamento da democracia brasileira. Nós vamos falar muito ainda sobre esse assunto, professor. Nós vamos só agora, um breve intervalo, e na volta, inclusive, abrir para as inúmeras, diversas participações dos nossos internautas. Fiquem ligados, voltamos já. Café San Martin, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas. Opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martin, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas, 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Isso, estamos de volta aqui rapidinho, no pique aqui no Café com Fatos. E já com a presença do nosso entrevistado de hoje, o professor economista Ramon Barazal, vamos abrir espaço aqui para a participação dos nossos internautas. O professor Rogério de Diadema já faz uma pergunta aqui muito interessante. Ramon, o Brasil vai perder o grau de investimento com os outros países devido aos altos juros e inflação? E aí até acrescento, professor, é importante explicar o que significa o grau de investimento e qual a importância de tê-lo em relação às outras nações. Eu diria para responder ao Rogério que a chance de perder o grau de investimento existe, mas neste momento, exatamente neste momento, não é tão grande assim ou tão preocupante assim. O grau de investimento é uma espécie de nota dada por agências internacionais que fazem a avaliação das economias de todos os países do mundo e informam ao mundo, dizendo o seguinte, olha, esse país é bom pagador ou não, esse país tem condições de receber crédito. Aqui você pode investir, você pode depositar seu dinheiro tranquilo que não vai ter problema. É como se alguém dissesse para você, olha, coloque seu dinheiro nesse banco, que é um bom banco, e se você tomar empréstimo, eles vão te dar uma taxa boa, ou se você tiver seu dinheiro lá, o seu dinheiro estará sempre lá e assim por diante. Então é mais ou menos isso o que se chama de grau de investimento. Nesse momento, eu não estou preocupado com que o Brasil perca o seu grau de investimento a partir do momento em que as coisas continuarem andando de forma mais tranquila. Agora, voltando ao bloco anterior, se nós tivermos problemas de natureza jurídica no rumo do impedimento da presidência da República, aí sim, aí as coisas se complicam. Portanto, para atender o Rogério, não é por causa do juro ou da inflação, mas é muito mais pela natureza da estrutura da economia como um todo. Tá bom. Mas e a inflação? Está controlada ou não está controlada? Está controlada, altamente controlada. Está controlada para cima. Não, ela não está controlada. Está muito preocupante. Nós estamos falando de inflação de quase 8,5%. O próprio governo já falou que vai estourar o limite da meta. Claro, ele sabe disso melhor do que ninguém. E vale lembrar que as correções feitas para determinados ativos da economia em relação à inflação não são feitas e, portanto, isso causa mais danos ainda à população. Eu vou dar um exemplo simples, já que nós estamos na época e no momento de preencher a declaração do imposto de renda. O teu imposto de renda, a tua declaração foi corrigida por inflação de 8%? Absolutamente não. De 4,5%. Então, cada vez mais você paga imposto de renda no Brasil, a pessoa física. E isso é uma injustiça e a injustiça se reflete no salário, se reflete aqui e acolá. E a inflação continua destruindo o bolso, especialmente dos mais pobres, que são os que sofrem mais com o fenômeno da inflação, infelizmente. Bem, e o controle da inflação se faz de que forma, professor? Nesse conjunto da economia também reverte para isso? Reverte porque você tem que, em primeiro lugar, pensar no fortalecimento da atividade econômica, isto é, aumentar a produção, aumentar o emprego. É só a partir daí que você começa a pensar em controlar a inflação de forma tranquila e segura e no longo prazo. Aumento de taxa de juros ajuda a combater a inflação? Ajuda. Mas ajuda de forma muito mais momentânea, porque o aumento da taxa de juros tem outras implicações negativas. É como se você dá um remédio para um doente e aparecer um monte de efeito colateral. A taxa de juros é isso, é um remédio que tem efeito colateral e, às vezes, doloroso. Portanto, o combate à inflação requer muito mais atitudes do que simplesmente aumento de taxa de juros. Professor, o Rafael de Mauá faz o recorte regional. Diz o seguinte, As indústrias metalúrgicas do ABC tiveram queda nas vendas de veículos. Isso é uma constatação. Outra constatação. Muitos funcionários foram demitidos, outros colocados no processo de lay-off. Pergunta do Rafael. Isso atrapalha até que ponto a economia do Brasil? Aliás, só um detalhe, professor. Desculpe, só complementando aquela notícia sobre os números da Fiesp. A maior fatia da perda de empregos no mês de março foi no setor de máquinas e equipamentos. Para responder ao amigo Rafael de Mauá, atrapalha, atrapalha muito. Porque quando você tem desemprego, a consequência imediata disso é que essas pessoas compram menos e, portanto, acabam gerando desemprego em outras atividades. É o efeito cadeia, né? Um efeito em cascata, um efeito em cadeia. Por outro lado, você também acaba tendo, num prazo um pouco maior, um outro efeito extremamente danoso, que é a diminuição, que é a queda na renda média do trabalhador, dos demais que ainda estão empregados. Por quê? Porque começa a acontecer uma disputa por um emprego. E quanto mais que pessoas querendo aquele mesmo emprego, os salários normalmente caem. O fértil procura. Ramon, eu estava ouvindo dos prefeitos, a gente até falava aqui inicialmente da reclamação dos prefeitos, também estão com o Pires na mão para ter um maior aporte financeiro para os municípios. Os prefeitos, não, São Bernardo, por exemplo, prefeito Luiz Marinho, com essa queda na venda dos veículos, cai também o valor que essas montadoras repassam ou deixam no município vir impostos. Isso, cai a arrecadação. Cai a arrecadação também. E uma coisa puxa a outra. Não é à toa que o prefeito Marinho está tentando buscar outras alternativas de produção para o seu município, não é isso? Que não fique dependente só da indústria automotiva. Por exemplo, os aviões suecos, etc., que ele vem anunciando já faz tempo, até mesmo com a possibilidade de construir um aeroporto para esse tipo de operação, quer dizer, o aeroporto cargueiro, né? Enfim, o que ele está tentando fazer é buscar outras alternativas para sair um pouco da indústria automobilística, que, aliás, nessa hora é um problema para a cidade, porque é uma cidade que depende e depende muito só de uma atividade que é automobilística. Então, São Bernardo tem esse tipo de problema. A gente estava sobre São Caetano da mesma forma, o protagonismo da General Motors aqui, na arrecadação do município, na oportunidade de frente de trabalho. Porque a AGM foi embora e acabou em São Caetano, né? Não pode, né? Imagina a cidade de São Caetano sem AGM. Sem AGM, o que é isso? Fecha o zíper e acabou, vamos embora. Vamos embora. Fecha a lojinha e vai embora. Volta a produzir tijolo como era no bairro da fundação no começo do século passado. Pessoal, e o projeto da terceirização? O senhor chegou a verificar com um pouquinho mais de detalhe. Está dividindo esse projeto, está dividindo aí os sindicalistas, está criando muita polêmica em Brasília. Foi adiado de novo a discussão mais profunda sobre o projeto. O que o senhor pensa a respeito nesse momento em que a gente discute a questão do emprego? Primeiro que quando você fala de terceirização, a gente tem que imaginar a origem dessas coisas e tal. A terceirização no mundo é uma coisa muito, muito antiga. É uma coisa de décadas. E a sua origem está na globalização quando se alterou o sistema produtivo, o método produtivo no mundo inteiro. Quer dizer, ao invés de você ter alguém ou uma empresa que produzisse esta mesa como um todo, o método de produção se alterou a partir da globalização, lá atrás, quando se setorizou, se setorizou a produção de alguma coisa. Então nós vamos fazer a mesa, alguém faz o tampo, alguém faz o pé, alguém faz o parafuso, alguém etc. Então você dividiu tudo isso. Na medida em que você dividiu, surgiu a terceirização. Dizem, olha, André, você cuida de fazer isso, Anderson cuida de fazer aquilo e Ramon cuida de fazer uma outra coisa. Depois a gente junta tudo e tem a mesa. Portanto, o processo é muito antigo. E, segundo lugar, dizer o seguinte, que na medida em que você tem o processo de terceirização instalado, o que você precisa fazer agora é organizar as relações de trabalho entre os contratantes e contratados. Fazer ninguém perder, né? Fazer ninguém perder. Que é o que se tenta exatamente com esse projeto, enfim, que está sendo discutido, e, aliás, tremendamente discutido no Congresso. Ficou para quarta-feira que vem. Quarta que vem. Ficou para semana que vem. Para semana que vem. E, aí, a coisa é tão polêmica que os próprios sindicatos estão divididos. Quer dizer, tem gente a favor e tem gente contra, não é isso? A colocação inicial. E há, claro, formas de discutir isso. Eu, pessoalmente, entendo que a lei, se bem adaptada e construída da forma como está sendo construída, pode apresentar resultados positivos para esses trabalhadores terceirizados. Tem uma coisa que eu não entendi direito, mas vamos esperar mais algumas para ver se eu entendo melhor, que é excluir daí as estatais. Aí eu não entendi. Mas é importante também, professor, a gente acrescentar na conversa, aliás, com a indagação do Marco César, perguntando se mais atrapalha ou beneficia, mas o seguinte, esse processo da terceirização é diferente, e tem muita gente confundindo, com aquele processo de pejotização, ou seja, não significa que não vai mais existir CLT. Não, ao contrário, vai melhorar. Porque, se tem gente que fala, agora eu vou ter que abrir empresa, vou ter que ser PJ, não vou ter mais direito nenhum, também não é esse extremo, não é, professor? Não, não, não. O que vai é melhorar as condições do terceirizado, quer dizer, daquele trabalhador que é funcionário de uma empresa que presta serviço para uma outra, não é? Então, o contratante, quem contrata, e a contratada... Ele vai continuar com o registro na CLT, vai ter férias, a bom, vai ter tudo. Não, e ele vai ter mais vantagens, como, por exemplo, atendimento médico naquela empresa, transporte na empresa, tudo, a contratante. Se a contratada não pagar o salário, ele tem que pagar, se a contratada não pagar o INSS, ele vai ter que pagar. Se ela tiver restaurante, ele pode comer lá. Pode comer lá e assim sucessivamente. Portanto, isso tudo somado se traduz em melhoria de condições de trabalho para esse empregado, melhor dizendo, terceirizado. Portanto, feitas algumas adaptações, eu diria que o resultado disso, ao longo do tempo, será positivo. E antes de encerrar, só destacando também, que gera polêmica, não tanto quanto da terceirização, mas até agora também não foi aprovado, a medida provisória que o governo mandou com algumas modificações na área trabalhista, mudanças lá no tempo de carência do seguro-desemprego, questão do pagamento de pensões por parte do INSS, isso ainda está sendo discutido para uma comissão especial dentro da Câmara Federal e também ficou para depois do feriado. Pois é, na questão, por exemplo, do seguro-desemprego, já se modificou de 18 para 12 meses. Isso, o governo admitiu, mexeu um pouquinho. Mas, Anderson, dá a impressão aí que o ministro Levi levou 18, 18 meses, o número 18, para negociar e chegar em 12. Pode chegar em 12. Hoje é 6, vamos jogar 18 e fecha no 12. É a loja que vende o sapato por R$ 7,99, mas não por 8, é mais ou menos isso. Mas, enfim, isso faz parte da negociação e eu acho que isso é até salutar. De qualquer forma, o Brasil, não é simplesmente o governo brasileiro, mas o Brasil está olhando com olhos diferentes para determinadas relações e que têm que ser modificadas. Falta o governo fazer a parte dele, como você lembrou, por exemplo, dando o exemplo de cortar na própria carne. É, mas que prometeu na campanha uma coisa e fez outra, depois foi eleito, disse ninguém tem dúvida. E apontou o dedo para a oposição. Isso, é a oposição que ia tomar as medidas amargas, meu Deus. Tá bom. Tchau, Leandro Marão. Tchau, como passa rápido, né? O Papa é bom, política e... Nem falamos do Coringão ainda, mas rapidinho, quanto que vai ser o jogo hoje, professor? Dois-ão, dois-ão. Dois-ão. Corinthians, né? Dois-ão, Corinthians, tá bom. Contra o time do Papa, abençoado. 100% na primeira fase? 100% aí. É, tá bom, é razoável, né? Tá bom, e vamos ter os São Paulinos torcendo por nós. Pois é, você viu que torcida grande hoje. Torcida grande, tá bom. Encerra o programa aí, Leandro. Até semana que vem, Anderson. Obrigado mais uma vez, professor Ramon Barazal. Sempre um prazer em tê-lo aqui. E você que nos acompanha na sua casa, no seu trabalho, obrigado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, mais uma edição do Café com Fatos, atualizando as principais informações aqui da nossa região. Boa noite. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café San Martín. Uma boa pedida em São Caetano. TV SC. A TV de São Caetano para todo o planeta.